A pausa. Clica em cima na imagem, em cima que eu estou tirando, que ela dá um foco. Clica em cima na imagem, em cima que eu estou tirando, que eu estou tirando, que eu estou tirando. Clica em cima na imagem, em cima que eu estou tirando, que eu estou tirando, que eu estou tirando, que eu estou tirando.